Música Salve, salve galerinha, aqui curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Legacy pra vocês, trazendo uma saga 5D, Yu-Gi-Oh! 5D Só lembrando aquele super, ultra, mega, jogalástico de Yu-Gi-Oh! Já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Se não é inscrito, se inscreve, se inscreve, compartilha daquele conteúdo, se inscreve no canal E galera, clica no primeiro link aí na descrição do vídeo, é o canal reserva que eu criei O segundo canal, é um canal reserva porque o YouTube tá tendo muitas complicações Então, é claro, com medo, né, eu criei um segundo canal aí Porque do nada o YouTube tá excluindo alguns canais aí do pessoal aí Tá dando flag, um monte de coisa aí, então, por via das dúvidas, né, de todo modo Eu criei o segundo canal, Cobra Games Brasil 2 E deixei aí na descrição o primeiro link, clica aí que vocês dão aquela força imensa, velho E vamos aqui pra segundo vídeo, a segunda batalha, né, de Yu-Gi-Oh! 5D, velho Vamos, 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 que vamos, vamos, que vamos, vamos ver Contra quem a gente vai duelar, vamos duelar contra o Tanner Vamos lá, Yusufu versus Tanner Beleza, vamos, que vamos aqui Deixa o like de vocês aí que é muito importante Beleza Não conheço quase nada dessas cartas, velho Colocar você virada pra baixo Vamos colocar esse monstro em modo de defesa E vamos passar a vez Vou passar a vez, vamos ver qual é que é a dele Aí, Freedia, 200 panos de dano, atua adversário por cada carta em sua mão Opa Tomou 1.200, por cada carta que ele tá na mão Aí sim Ah Eita, agora deu ruim, hein Nossa, aí a diferença a gente toma de pontos de vida, velho Que zica Todos os monstros... Cronomala... Cadê? É... Monstro equipado com essa carta Não pode atacar É... Contra o lado da demanda Recebe 500 pontos de dano Se... Live de cada É, vai dar ruim Já vi que vai dar ruim pra nós Pelo que eu entendi O monstro equipado com essa carta Que não pode atacar Então vamos equipar o monstro dele com essa carta Pelo que eu entendi foi isso Ele não pode atacar com aquele monstro Vamos ver se... Ah, velho Agora ele já pode atacar, mano Ih, velho Nossa, velho Deu muito ruim pra nós Caramba, velho Já vamos começar tomando couro, velho Olha só, mano Nossos pontos de vida 2.950, velho A gente não conseguiu fazer nada, velho Vixe, João Vamos equipar É, deu ruim, velho É, não tem monstro Mas vamos perder essa partida agora Infelizmente vamos perder essa partida Caramba, já começamos mal, hein, guys Já começamos mal, hein Vamos de novo Vamos de novo, velho Vamos de novo Vai ficar assim não, meu parceiro Não vai ficar assim, velho Vou pra cima, mano Vou pra cima Vou pra revanche, velho Vamos pra revanche Vamos ver com que carta a gente veio Eita, a gente veio com umas cartas meio doidas aqui, velho Beleza, vamos lá Destrua, tá, tal Nossa, velho Vamos colocar a virada pra baixo Tá, não, não Vamos colocar essa carta a virada pra baixo E vamos aí Vamos esperar ele Vamos ver qual é que vai ser a jogada dele, velho A gente já perdeu duas pra ele, mano Colocou o monstro Equipou o monstro E me atacou com 3 mil, velho Tomei 3 mil na mesa Vocês sabem que ia tomar 3 mil Tomei 3 mil, velho Caramba, velho Ele tá com 3 mil, mano Será que essa carta aqui vai destruir o meu monstro ou o monstro dele? Aê Boa, ele perdeu o monstro dele de 3 mil, velho Beleza, beleza Consegui fazer uma jogada legal Ai, ai, ai O que essa carta faz? Roube uma carta Boa, isso é ótimo Eu só tô com uma carta na mão, velho Chamar a polimização, velho Pra mim não vai dar Ixi É, deu ruim, velho Boa Boa nada, né, velho Tentar pegar uma polimização aqui Mas não vai adiantar de nada Caramba, que difícil, mano Opa, a gente tem fusão aqui? De que, velho? Ah, a gente tem fusão sim ali Agora que eu vi, mano É o Chama Fênix Pássaro do Bombardeio Ablazador Nossa E esse aqui é o Vulcênio A besta ardente, velho Vou pegar o mais forte Quando eu sou trouxa Vamos fazer você e você O Tortoneito aí, ó Do Pokémon E o Severs Vamos Fusão Ah, boa Nossa, esse monstro Parece ser da hora Porque não dá pra enxergar direito A fotinha dele, velho Depois eu vou pesquisar até na internet Parece ser bem louco, velho Ele tem um efeito, né, mano Uma vez por turno Durante o seu ataque Podes infligir 300 pontos de dano A seu adversário Por cada carta No campo Essa carta Não podes atacar No turno que você ativa esse efeito É claro que eu não vou ativar esse efeito Porque eu preciso de um ataque Pra poder diminuir os pontos de vida dele Porque se eu usasse esse efeito Eu não conseguiria diminuir Então eu vou destruir o monstro dele Quando eu sou bobo E agora vamos Aqui novamente Vamos tentar usar o efeito É, não dá É, não colou, né Não dá pra trapacear no jogo, né, velho Pô, coração das cartas, né, Titi Qual é que é, meu parceiro? Galera, não esquece de se inscrever No canal Secundário Que eu criei aí, velho Vocês ajudam muito A gente são mais de 17 mil inscritos A gente não tem nem 300 inscritos lá, velho Então eu peço a ajuda de vocês De coração É, meu monstro foi pro saco, né Meu monstro foi pro saco Mas eu também não vou deixar ele Com nenhum monstro em campo, velho Não vou deixar Boa, por enquanto Quem tá mandando na jogada Só eu, velho Só porque você ganhou duas vezes Você pensa que vai ganhar mais uma, mano Poxa, coração das cartas, velho Que é Titi, mano Que é Cobra Games Brasil na veia, velho Que essa carta faz o quê? Selecione uma premização E um monstro de matéria de fusão Que utiliza uma matéria de fusão Nos cemitérios Demorou Só vamos Pena que a gente só tem uma premização Ah, meu irmão A gente tem aqui A gente tem aqui Se vir mais a tartaruguinha de novo Aí eu consigo fazer mais um monstro daquele, velho Comigo é assim, velho Vamos lá É hora do ataque Tchau Agora quem tá mandando essa partida sou eu Por enquanto, velho De uma hora pro outro O cara pode Pode fazer um Paranáio aí Que pode invocar um monstro de 50 mil de ataque Aí já era Aí eu perco Eu sei que essa carta aqui Ela faz uma fusão futura Alguma coisa assim Ah, ela pega sua premização? Que bosta Também não queria Pensei que ela pegava um monstro e tal E fazia uma fusão futura Eu não lembro como que usa aquela carta Mas sei que ela é muito boa Por enquanto a gente O importante é a gente não deixar ele com Com monstro de campo Porque senão ele pode usar de sacrifício Pra invocar um monstro mais forte, velho Então até eu conseguir colocar mais de um monstro aqui Essa minha estratégia é de destruir as cartas dele, velho Eu não posso invocar esse monstro aqui, galera Porque eu preciso de um sacrifício pra invocar ele Então, né Eu não vou usar o meu monstro de 2.800 sacrifícios Pra invocar um de 1.200, né, velho Na boa Se você estiver pensando isso aí Pensando que o cobra é burro Nem tanto, né, velho Eu sou, sim, eu sou Mas nem tanto Nem tanto, nem tanto Não exagerem Boa, agora a gente tem dois monstros E não tem nada ali Eu tenho mais uma fusão Mas eu não vou invocar Deixa eu ver que fusão é essa Consigo mais um, é isso? Você e você Oh, meu Deus do céu Eu acho lindo Era pra eu ter invocado outro monstro Se eu soubesse, velho Porque eu ia ficar com Queria ver como que é aquele outro Ah, eu invoquei Nossa, isso aí é gringa, hein, velho Esse aqui é bonitão, mano Caramba, esse monstro aqui é da hora, velho Curti, curti Vou até ver ele de novo Não dá, né Mostrar Olha só, velho Estiloso, velho É o monstro Caramba Vamos atacar, parça Vamos atacar, velho Vamos atacar ele com 2.800 Ui, como é bom, né Como é bom fazer isso com os outros Né, seu fila da mãe E vamos mais 2.300 Agora, velho Agora a gente tá A gente tá no domínio, velho Caramba, velho Treta, mano Esse monstro Esse cara aí Vai invocar É, 2.100 Mas ainda não é páreo pro meu, não Não tem que você equipe uma carta que turn E você quase 3.000, né É, deu ruim pra nós, né Redestruir o meu monstro Só que eu tenho uma Surprise, motherfucker Primeiro eu vou colocar você em modo de defesa Eu quero ter sempre um monstro extra, né E agora eu vou te atacar pra você perder seu monstrinho Porque, né Porque você sabe Sabe como é, né Sabe como é, né Não pode deixar sempre um monstro forte, né Beleza Vamos Vamos invocar ele aqui Vamos invocar ele sim Boa Agora Deixa eu ver Vamos atacar, né Vamos atacar Vamos atacar Vamos atacar Olha se eu soubesse Eu tinha atacado com esse Ele tinha mil de Ele tinha 100 de defesa, velho Olha só Tinha acabado o jogo agora, mas a gente não tem bola de cristal, né Então fazer o que Então vamos esperar a próxima Vou forçar ele a atacar meu monstro de 500 Porque eu consigo dar um contra-ataque com o meu monstro mais forte É, não colou não, né Pelo jeito não colou não Eu não vou arriscar atacar com o monstro de 500, não, velho Na boa Aí, ó Sabia? De pouco em pouco a gente tá sugando ele, ó De pouco em pouco ele tá indo pro saco, velho Tem 650 Caramba, até nisso o cara é complicado, mano Não vem um monstro pra mim, ó Colocar aqui no campo Você é doido, velho Que skype são essas? Eu ainda não vou terminar nessa rodada Acredita, velho? Olha só, mano Nossa, eu soubesse atacado, velho Ui, ele vai ficar com 150 pontos de vida, velho Vamos selecionar Você Boa Ah, moleque Colocamos em campo Agora sim ele perdeu o jogo Mas ele já ia perder o jogo de qualquer forma, né Daí eu posso fazer uma fusão aqui só de brinques, velho Nossa, que carta da hora O primeiro dos dragões, o nome dessa carta, velho Meu Deus, que carta da hora, velho Nossa, eu gostei desse dragão, velho Nossa, eu gostei desse dragão, velho Olha só, velho Que dragão da hora, mano Caramba, curti, galera Curti esse dragão E vamos atacar, né? E vamos finalizar ele com estilo, velho Boa Você falou que a gente não ia ganhar de você, meu parceiro Sai de casa comi pra caramba, velho Nossa, ele me deu bastante cartas boas, ó Beleza, ganhamos dele Vamos mais uma aqui, né, velho O vídeo vai ficar um pouco longo Mas vamos mais uma Mas vamos mais uma, velho Enquanto ao Senhor Armstrong Mr. Armstrong O nome dele Senhor Armstrong Vamos lá, vamos ver nossas cartas Vamos ver qual que é as cartas dele Nossas cartas, como sempre Continua uma porcaria Mas eu vou ativar isso aqui, ó Pra eliminar Colocar você em modo de ataque Colocar você virada pra baixo E vamos passar a vez Vamos ver qual é que é Beleza, vamos pegar uma carta do baralho pra nossa mão Boa, pegamos Eita, vai destruir meu monstro Destruiu dele Eita, que estranho Essa carta aqui é boa Velho, eu não tenho carta pra fazer nada aqui Meu Deus do céu Ah, eu não posso atacar por causa daquela Tá certo Ô, Zika, não? Não! Destrói essa, velho Aquela não Fechou Beleza Vamos tirar 500 pontos dele E vamos ganhar os 500 pontos da gente Colocar você virada pra baixo Se virada pra baixo E vamos arriscar um ataque Boa Zero de ataque Zero de ataque Vamos passar a vez Vamos passar a vez O importante é tentar deixar ele sem monstro nenhum Beleza, ele pode ativar qual carta? Não, não, não Não, não vou fazer isso não Senão eu vou tomar preju Ela troca o ataque pela defesa Se eu fizesse isso aí Meu monstro ia ficar com 300 de ataque E 1300 de defesas Não, não, não Negativo, meu parceiro Nega voz Não, já falei que não Carta insistente Eu vou atacar Não Saco, né, velho Tem que ficar toda hora falando que não Não Beleza, vamos ativar isso aqui Só pra Só pra ela parar de encher o saco Tem hora que a gente tem que ativar Só pra ela parar de encher o saco Vou colocar essa carta virada pra baixo Não, vou ativar Vou deixar ela ativada Pra já proteger meu monstro, velho Beleza Vamos ver qual é a jogada dele Posso ativar o que? Essa daqui? Ixi, velho Isso vai dar muito ruim pra mim Quer ver? Eu não sei o que eu fiz, velho Mas pelo... Ah, eu tirei a... O turno dele, é isso? Sei lá Vai saber Eu vou equipar meu monstro aqui, ó Vou deixar meu monstro um pouquinho mais forte Boa Agora meu monstro tem 3.300 E eu não posso atacar por causa dessa carta ainda É dois turnos Só que o ruim é que eu deixei um monstro no campo pra ele, né? Ele vai poder colocar mais um Agora vai ser destruída É... Cada vez que teu adversário recebe dano por efeito de uma carta Exemplo, a carta de Arbitor da Nano Ah... Inflige a 200... Opa, isso é ótimo Isso é ótimo Vamos atacar, meu parceiro Eu tô com medo daquela carta Na boa, tô com medo daquela carta, velho Mas eu vou atacar assim mesmo Então nem aí Boa Boa, ataquei, ataquei O jogo tá equilibrado, velho Tá equilibrado Tá equilibrado Não tá nem bom pra gente Nem ruim Não tá bom Porque a gente só tá em um monstro, velho Mas também não tá ruim, 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 não Vou colocar essa carta virada pra baixo Vamos tentar atacar Ele colocou aquela Que agora é o que me deu mais medo ainda, velho Mas eu vou atacar Eu tenho que atacar Posso deixar ele com um monstro Ai, 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 ai Nossa, velho Só isso? Só isso de carta? Nossa, tirou muita carta do meu baralho, velho Muita carta mesmo, mano Preciso de um monstro De mais um monstro em ataque, velho Eu vou colocar Eu vou atacar Velho, eu vou arriscar atacar com esse, mano Nossa, certinho, velho O que que é isso? Eu vou usar essa carta Nossa, não era pra ter usado Mas beleza Vou atacar ele direto Vou matar ele direto Por enquanto a gente tá bem Por enquanto estamos bem, velho Como eu falei Esse jogo é uma caixinha de surpresa, velho A qualquer segundo ele pode par Ixi, velho Nossa, invocou mais um monstro, mano E tem efeito ainda Nossa Obrigado pela parte que me toca Só pode ativar essa carta Se 30 ou mais cartas E tu no cemitério E fligia 3 mil Eu não tenho, não Eu não tenho 30 cartas no cemitério ainda, não faz Vamos atacar Mesmo com medo daquela carta Boa Vamos dar mais 1.300 nele, velho Estamos bem Estamos bem Ele tá com 3.200 E eu tô com 7.400 Estamos bem Essa carta eu não lembro o que ela faz Ele pode pegar uma carta do deck Alguma coisa assim, velho Eu não lembro Alguma coisa assim Mas monstro que é bom pra mim não vem, né? Que legal Ah, entendi Toda vez que eu ataco ele Uma carta minha vai pro cemitério Olha lá É isso mesmo Mas perdeu, parceiro Mas você perdeu, meu parceiro Velho, vocês viram que foi treta, hein, galera Essas duas batalhas Essa aqui foi um pouquinho mais fácil Mas a primeira, velho Foi treta Então eu vou me encerrando por aqui, galera Muito obrigado por tudo Se vocês gostaram Deixa aquele gostei Clica aí no primeiro link da descrição E se inscreve no canal Reserva lá pra dar aquela força Até a próxima Valeu, tamo junto Falou, é nóis Fui Tchau 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 Tchau